Vá, vai! Vocês acham que ela está a pensar em mim ou já está a pensar em outro qualquer? O que é que acham? Está a pensar em mim ou não? Vamos lá tentar, vamos tentar, tentar não custa, bora! Estou sozinho aqui, perdido na cidade Eu não sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade As luzes se apagaram, o sol já despertou Passou-me, estou embora, pensar alguém que chora, é mesmo assim que eu estou Só tu que estás em mim, eu te vejo em cada rosto No sol do meu olhar É o quê? Na luz do meu pensar, estás me deixando louco Será que está pensando em mim, o sentido que eu sinto Será que está pensando em mim, o sentido que eu sinto Será que está pensando em mim, o sentido que eu sinto Estou sozinho aqui Estou sozinho aqui E a intenção O sol já despertou, o sol já despertou Não sou o cor e mora, pensar alguém que chora, é mesmo assim que eu estou O que é que achas? O que será que chora para mim? E o que eu digo? Estou sozinho aqui Perdi-me a cidade Não sei onde estou Parente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O sol não foi embora Será alguém que chora? É mesmo assim que eu estou Só quem está sem mim Eu te vejo em cada rosto O sol do meu olhar O meu pensar Estás me deixando louco Será que estás pensando em mim? Sim ou não? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Será? Será ou não será? Será do Guaraná Ora então meus amigos A vossa atenção por favor Tenho visto, tenho reparado Que há muitos comentários Que são enviados com muitos bonequinhos E sabem que os bonecos Impossibilitam que eu possa ler Algum tipo de comentário Vocês mandam tantos bonecos Tantos, tantos, tantos Que eu não consigo ler os comentários Das pessoas que me escrevem Algumas palavras E não consigo também responder aos bonecos Por isso faz favor Acabem lá com essa bonecagem Porque isto aqui não é nenhum canal Para crianças, está bem? Escrevam alguma coisa Digam o que é que estão a pensar Digam se estão a gostar da música Se gostam de ver as pessoas a dançar Digam qualquer coisa Mas parem com essa bonecagem Porque senão Vou ter que começar a bloquear essas pessoas Para se acabar com essa história da bonecagem Porque isto aqui não é o canal panda Está bem? Está combinado? Sim? Vamos lá Não, eu sei que as pessoas É assim Eu sei que as pessoas Fazem isto dos bonecos Com boas intenções Mas depois eu não consigo ler mais nada É só bonecos, bonecos, bonecos Ou então querem me chamar palhaço Se calhar é isso Muito obrigado Muito obrigado, minha senhora Nós somos todos adultos e crescidos O que é que é esta bonecagem? Obrigado 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 Pedro Obrigado 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 Por ter estado Hoje no Baile Rico A sério mesmo Susaninha Não consigo ler nada É só bonecos Controle aí Os bonecos Controlar Pessoal, escrevam se estão a gostar, escrevam se está tudo bem convosco, se estão a divertir, quais é que são as músicas que querem, escrevam isso, agora bonecos, 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 isso é o quê? Ora malta amiga, vamos continuar, agora vou tocar aqui uma música toda maluca para vocês, é verdade, esta música não é preciso separar, não é preciso nada, está bem? Venham todos dançar, está combinado? Esta música diz assim, no bairro do La Jiga todas mexem, é isso, mexe, mexe, vai lá. Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção, todas querem mexer com o meu acordeão, mexe, mexe o pezinho, mexe a cinturinha, no bairro e todas mexem ao lado do La Jiga. Mexe, 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 mex Com emoção, todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe assim todinha No baile de todas mexem ao lado do vaginho Mexe, 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 mexe Ai, mexe, mexe, ai, mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe também a salteia, mexe-me a divorciar Uma mexe-me a pana e outra é desengançada Mexe a mulher da cidade e mexe a mulher do canto Eu digo e é verdade, a mulher é o invés Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a cinturinha No baile de todas mexem ao lado do vaginho Ai, mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Uma fecha leitejã, outra mulher de Lisboa Uma fecha trajota, mulher de outra coisa boa Mexe, mexe italiana, espanhola e alma Mas que cena tão bacana só acaba de manhã Mexe, mexe tadinho, mexe com imissão Todas querem mexer no meu raconteão Mexe, mexe tadinho, mexe assim toria Vai te todos mexem, ao lado da magia Ai mexe, mexe, ai mexe, 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 mexe... Quer beberão? Mexe, 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 mexe Obrigado por estarem desse lado, espetáculo! Babalho! Meixe, meixe, meu! Meixe, meixe, doentejo, meixe, meixe! Ai, meixe, meixe! Santiago! Meixe, meixe! Ai, meixe, meixe! Ai, meixe, meixe! Ai, meixe, meixe! Meixe a loura e a salteira, também meixe a mulequinha Meixe a aldeia pequena, a magra e a gordinha Meixe, meixe a patroa e a feia empregada No baile do Baixinha não é pra ficar sentada Meixe, meixe o pezinho, mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Meixe, meixe o pezinho, meixe a cinturinha No baile todas mexe e ao lado do Baixinha Ai, meixe, meixe! Meixe, meixe! Meixe, meixe! Meixe, meixe! Vá lá! Meixe, meixe! 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 Mexe, mexe o pezinho Mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho Mexe a cinturinha No baile todas mexem Ao lado do lojinho Para acabar Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe E agora? Mexe, mexe Mexe, mexe Vai lá Mexe, mexe Mexe, mexe Ai, mexe, mexe Vai lá Mexe, mexe Ai, mexe, mexe Ai, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Ai, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Quase dava para fazer um pão Tava tudo a amassar Vai lá É já Agora de repente lembrem-me aqui de uma música Que eu acho que vocês vão poder ajudar a cantar Eu gostava muito Então vejam lá se podem ajudar ou não Tenho lá no meu quintal Uma roça rechebrada E da roça estanças, estanças E também da roça brancas E da roça cernada E da roça de paredes Que são rosas de primeira Foram de outra e tal Vem lá no meu quintal Aquela linda deira E da roça de paredes 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 Que dá rosas cheias de estragas E também dá rosas serangas E dá rosas em granadas E dá rosas amarelas Que são rosas cheias de primaria Toda o pior tem falta e o largo é o que dá Mas é da linda torreira Vamos lá só, vamos lá! Babuxa! A luz é um jardim Toda coberta de flores Onde as velas a paririas Onde as velas a paririas Preparar-lhe aos seus amores Veio lá no meu quintal Uma bruta enxabada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas engranadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primaria Oh, não vi outra igual Maria lá no meu quintal Daquela linda leia Agora vamos a mais uma, vai lá! Como é que? Hum mas Mentira, tira, camisa Mira, tira, camisa Que tem à sua janela Quer a mãe e a mãe e a mãe Que dá camisa sem a dona Que dá camisa sem a dona Embra a Bey Organization sem ela Fui te ver, estavas lavar Pui te ver, estavas lavar O rio tem essa mão Lá mais tem águas de rosa Lá mais tem águas de rosa Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no pago Se eu morrer e tu picares Se eu morrer e tu picares Adora-me o meu retrato E adora-me o meu retrato Adora-me o teu retrato Adora-me o meu coração Ficou-te ver que estavas lavando Ficou-te ver que estavas lavando Por tudo tem essa mão Falta mais uma O que é que a gente faça agora? A melhorar agora é bom Dentro da primeira hora O que é que se faz? Dá-se a provar o batom Batom e mais qualquer coisa Dá-se o pão, pão, pão E dá-se tudo a quem se adora Fui perguntar se foi bom Foi bom ou não foi? Querer que a gente se faça agora E o que é que a gente se faça agora? Como é que? O namorar agora é bom Deve ser o rato e o rato Fui perguntar se foi bom Para o batom, tá o quê? Dá-se tudo para o batom Esta minha fria usa palavras muito caras Dá-se tudo a quem se adora Perguntar se foi bom Foi na verdade ser isso E o que é que a gente se faça agora? Só falta mais uma Estrala a bomba e o foguete vai no mar A reveta fica tudo que bate Não há ninguém Não há mais nem E as meninas da Ribeira do Estado As meninas da Ribeira do Estado Vem que é? Lá abram-se, bancólias, despesas As meninas da Ribeira do Estado São como as vobreiras Têm carrapatos atrás das orelhas Têm carrapatos, têm carrapatos Têm carrapatos, têm carrapatos Amplastar com o rei Amplastar com o rei Amplastar com o rei E não é que é verdade Ontem estive mesmo lá Na barragem do Alquepa E pertinho da Aldeia da Luz Estive muito pertinho Lá numa festa muito bonita Cheguei lá, estava presente Da Câmara e da Junta O que é isso? Ai agora eu não posso Só daqui, só quando acabar Indicar uma música De um canto alentejano Muito bonito por acaso Então vamos lá Ontem tive uma homenagem lá E agora são os Algarvios Que vão homenagear os alentejanos Pode ser? Vamos até Vamos de autocarro Ou de comboio Sei lá como é que a gente vai Ou de avião Vamos de avião Ou de barco Também podemos ir de barco Pelo rio Godiana O Anaíldo acha que a carta De uma dinheiro dele dá para isso? Dá? Pronto Lígia Por acaso não há aqui nenhum senhor Que seja marinheiro Que esteja assim disponível Tem assim uma tia milenária Que está à procura de um marinheiro Ela gosta dos marinheiros? Há aquelas senhoras que gostam de polícias Ela gosta de marinheiros Ai Jesus Vamos lá então À aldeia da luz Adeus ao tarde As banquinhas As colas tritinhas Pintais e hortas E a Deus E a Deus Esperá-nos Pai-se E a Deus Pai-se E a Deus Pai-se E a Deus A vida A pousar E a Deus Lugar Eu nunca Esqueço Pai-se 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 Em mim mais vida, em nome do que há de vir E tu vais partir, alguém te leva Fala-me-se de um lobo, tu te vais ter oculto A luz de alqueva, diz a minha memória Passou a história e já não nos luz Por enquanto eu vivi, não tive a esquecer Aldeia da Luz Amigas na minha memória Passou a história e já não nos luz Por enquanto eu vivi, não tive a esquecer Aldeia da Luz Olá, obrigado Aldeia da Luz Aldeia da Luz Aldeia da Luz Aldeia da Luz Tudo vai lá, vamos lá Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração sabe encontrar a cabeça Não me impedir como se perdeu Tenho a sensação de estar no meio Uma cena louca No momento que eu vivi em terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade ou mesmo valga-me Todo mundo vai lá Eu duvido Eu duvido Que você já não me ama Eu duvido Que o calor dessa cana Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Se a paixão não correu Se o desejo não correu Acredito Toda via de amor é assim Eu duvido É sempre um duvidado Eu duvido Posso e pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração sabe encontrar a cabeça Não me impedir como se perdeu Tenho a sensação de estar no meio Uma cena louca Que eu vivi em terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade ou mesmo valga-me Eu duvido Que você já não me ama Eu duvido No calor dessa cana Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não correu Acredito Se eu desisto sou eu Acredito Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você já não me ama Eu duvido Que o calor dessa cana Eu duvido Que seus sonhos não chamam por mim Acredito Acredito Que a paixão não correu Acredito Se eu desisto sou eu Acredito Eu duvido Diga que amor é assim Vamos a mais um Vamos lá Hoje eu vou na sua casa Vim esperar ir ao portão Coração desarmado Como é que é? O mundo de solidão Juro que me arrependi Falta só te perdoar Não aguento essa saudade Desse amor da minha altar Sou passarinho que voa Vendo volta, Bruninho A escuridão da noite Em longe dos seus carinhos Eu já procurei amigo Nos braços toda pessoa Vê se não liga amigo Vendo volta, Bruninho Se você ama, perdoa Quem voa Vendo volta, Bruninho A escuridão da noite Vendo volta, Bruninho Se você ama, perdoa Vendo volta, Bruninho Vendo volta, Bruninho Vendo volta, Bruninho Se você ama, perdoa Vendo volta, Bruninho Vendo volta, Bruninho Uau! Bom demais! Vendo volta, Bruninho A CIDADE NO BRASIL 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 Pera lá, pera lá que a gente vamos já resolver aqui isto O que é que você vai fazer para casa, minha senhora? Diga lá Logo dar um amanhã, até você não é reformada Não é? Tem que ir à missa Tem que ir à missa, não seja por isso, quer ver? Eu vou resolver o seu problema Põe tua mão na mão do meu senhor Na Galileia Põe tua mão na mão do meu senhor Que acalma o mar Meu Jesus, que cuidas de mim Noite e dia sem cessar Põe tua mão na mão do meu senhor Que acalma o mar Agora mais rápido e com o gostão de mim, vai lá Põe tua mão na mão do meu senhor Na Galileia Põe tua mão na mão do meu senhor Que acalma o mar Meu Jesus, que cuidas de mim Noite e dia sem cessar Põe tua mão na mão do meu senhor Que acalma o mar A 13 de maio na cova da iria Apareceu brilhando a Virgem Maria Vocês, como é que é? Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Que o senhor esteja convosco Pois é, minha senhora Como viu Não se vai já embora Porque tem boas razões para ficar O que é que vai fazer para casa, mulher? Ah Só se tiver lá algum gajo bom Olha, eu estou a brincar consigo, não é? Ah Então vamos lá O calão dos teus abraços Esta é boa para você bailar Todo mundo, bora Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto de resigar A saudade de amar Meu destino é o segredo Dia e noite Pensava chatinhas, viste? Saí os peixes teus E servem Na bailar-me a suportar É como se de repente Me faltasse o próprio ar E saí que um dia o meu querido Em mim Fala mais alto Mas mesmo em si Quero agora o seu perdão Você sabe que o meu peito Não aguenta a sabidão Olá Meu amor, pura caridade Não me deixe de saudar Não me faça para dizer Porque você foi embora Se até a minha viola Sinto falta de você Sinto falta de você Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem a cantar Quando vem a cantar A saudade de amar Meu destino é o segredo Se inscreve no meu dia e noite Sem os peixes teus Sinceramente Na verdade É mesmo subversar É como se de repente Tu me faltaste o próprio ar E saí que o tiro Nem em mim Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o seu perdão Você sabe que o meu peito Não aguenta a sabidão Tu era pra quem? Meu amor, o que é que eu faço Não me deixe de saudar Não me faça para dizer Porque você foi embora Se até a minha viola Sinto falta de você Bora! Meu amor, o que é que eu faço Meu amor, o que é que eu faço Não me deixe de saudar Não faça para dizer Porque você foi embora Se até a minha viola Sinto falta de você Meu amor, o que é que eu faço Meu amor, o que é que eu faço Não me deixe de saudar Não me faça para dizer Porque você foi embora Se até a minha viola Sinto falta de você Bora lá! Agora para acabar Vai lá! Meu amor, o que é que eu faço Meu amor, o que é que eu faço Meu amor, o que é que eu faço Não me deixe de saudar Não me faça para dizer Porque você foi embora Se até a minha viola Sinto falta de você Não me deixe de saudar Ora aí está, pessoal Boa! No calor dos teus abraços Vamos a mais uma. 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 Vamos a mais. Vamos a mais uma. Vamos a mais uma. Vamos a mais uma. Vamos a mais. 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 Porque foi. Vamos a mais. Espetá. Vamos a mais. 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 Cada noite. Vamos a mais. 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 Vamos. Vamos a mais. Vamos a mais. Vamos a mais. Vamos a mais.